Música Me chamo Thiago e juntamente com o amigo Rogério Pereira aceitamos o desafio de lançar candidatura ao Conselho Superior da Advocacia Geral da União. A chapa que concorre às eleições adotou o nome Diálogo e Transparência. Esse nome não veio do acaso. Consideramos os pilares do exercício de uma representação democrática a ampla e restrita transparência na condução de todos os trabalhos e projetos a serem desenvolvidos. Contudo, a transparência apenas não é suficiente. A atuação da representação deve ser pautada pelo constante debate de ideias e construção plural de soluções. Nesse contexto, entendemos que nossa missão consiste em aprender, de forma democrática, as demandas da carreira e trabalharmos de forma técnica perante o Conselho Superior. Por meio de contatos recentes com vários colegas, percebemos algumas necessidades de atuação imediata. Nesse sentido, como primeira medida, requereremos a abertura de concurso público para o provimento de cargos de advogado da União, diante da existência de cargos em aberto em número suficiente à deflagração do certame nos termos do artigo 21, parágrafo 1º da Lei Complementar 73. Além disso, trabalharemos pela definição de critérios objetivos de distribuição de advogados da União entre as unidades de lotação. Buscaremos a recomposição e ampliação do quadro de advogados da União dos Estados. O fato de sermos chapa única a concorrer torna ainda mais importante a participação no pleito que se avizinha. Sendo assim, conclamamos todos os colegas a votarem no dia 10 de junho. Abraço a todos e aguardamos a mais ampla participação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto